Fala, amigos! Voltando novamente aqui com mais um vídeo com o que já teve textura que estudou mais aqui pra mais uma presinha, esquadrão de uma pessoa. Vamos ver aqui o que vai dar aqui no comecinho. Vamos tentar matar todo mundo e... Opa, tá caindo um... Eita, caraca! Tá caindo bastante elemento, hein? Ai, 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 tô tremendo. Cadê? Opa, é menos uma, menos mal. Ó, ó, ó lá o elemento. Tá fazendo o que aí, rapaz? Tá, daí, sai. Faleceu. O cara caiu ali de boa. Faleceu. Opa, tem mais caindo o elemento aqui. Vamos pegar aqui de boa, né? Vamos ficar assim... Ué, esse cara caiu aqui. Ah, não. Caiu ali. Ó, 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 criatura. Toma. Ah, não. Errei de novo. Acertei agora. 70, tá tranquilo, tranquilo. Tô lembrando aqui, deixa seu like aí. Já é importante, pessoal. Não esquece do like, hein? Tá ali. Não esquece do like. Deixa isso aqui pra cá. Deixa o like, rapaz. É isso aí, os cabeças de jaca. É só pra lembrar mesmo. Deixa o like. Não esquece do like. É importantíssimo deixar o like, né? Opa, tem cara caindo aqui agora. Tá vindo pra cima de mim esses elementos. Ai, 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 não. Calma, amigo. Vem tranquilo. Correu. Achei que ele tava avançando pra cima de mim. Caraca, veio todo mundo pra cima de mim aqui. É fast, é? Será que agredir, rapaz? Fiquem calma vocês. Ai, ai, travei. Tô todo bugado. Tô todo bugado, meu Deus do céu. Se eles vêm aqui, eles vão cair. Deixa eles virem tranquilinho, tranquilinho na vida dele. O outro correu lá agora. Hum, cadê? É, o problema é que eu tô sem pump agora, né? Ó. Ah, não. Calma, amigo. Calma. Tá todo mundo nervoso. Calma, pessoal. Ué, ué, ué. Que bug é esse? Que bug é esse? Todo mundo te passa. Tem que... 100 pessoas vêm pra me matar aqui. Foi? Cadê? Tomei lá. Opa, caiu na trapzinha. Ó. Ah, não, amigo. Calma. Ih, rapaz. Ai, 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 ai. Não, não. Ah, fih. E agora eu vou deixar pra lá. Eu ia pegar a pump dele, mas dá marrinho agora. Tretar sem pump é difícil. Eu posso morrer aqui, morrer de um tirinho de pump. Se você tretar sem pump assim, fica difícil. Se os caras estiverem com pump também. Ó. Cadê? Cadê esse cabeça de jaca? Amigo, aparece aí pra nós dar aquela conversadinha de leve. Cadê? Ué, cadê esse elemento, rapaz? Aparece aí, ó. Olha lá. Ih, tá de pump. Ah, eu vou pôr. Não, não. Calma, calma. E o pior que eu tava falando aqui nesse instante é que o pai de eu morrer do coxa e tomo uma pampada e morro também mesmo. E é tudo BR mesmo, ó. Matei dois dele, pelo menos, né? Dos quadrinhos dos BR lá. Sabia, pump fica difícil, né? Sem pump fica difícil. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa. Carinha. Vamos ver, né? Ah, dançando. É, tinha que dançar mesmo. Uma dancinha bonita. Parece que não tinha aqui não, tá tudo certo. Opa. Olha lá, tomando banho. Tá fazendo o que? Tomando banho com o baú? Oh. Ih, tá chorando. Tô indo aí, amigo. Tranquilo. Será que ele tá solo? Não sei. Cheguei, cheguei, cheguei. Oi, oi, oi. Ai, ai. Quer construir, não? Oi, oi. Cheguei, cheguei. Ai. Ai, 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 ai. Opa, calma, calma. Aí, tranquilo. Opa, oi. Ai, os amigos, os amigos dele, né? Deixa eu ver. Ai. Ah, é botizão, rapaz. Esse botizão pra lá. Adeus, mundo cruel. Opa, opa. Lá, lá, criatura ruim. Já vi a criatura ruim lá. Vamos chegar lá atropelando. Tá tretando com alguém, parece. É, tem esse caroço que ela lá em cima também. Eu chego com tudo mesmo, rapaz. Eu vou chegar atropelando. Sai de a frente, sai de a frente. Ai, constrói. Não. Quer dizer, eu usei pro player. Achei que ele ia me atropelar, né? Cadê os outros agora? É um só, será? Tem que ficar esperto. Quer esquadrão, né? Porque eu posso tomar um rajadão de dois caros ao mesmo tempo. Opa. Primeiro, não sei de onde tomei essa bala. Opa, opa. É lá, criatura. Eu nunca usei nessa granada, eu vou usar mesmo. Eu tô com uma aqui que eu peguei sem... Aí. Não, calma, calma. Tô de... Ai, tá doido. Tá nervoso aí, vocês, rapaz. Oi, cheguei, cheguei, cheguei. Sem nervosismo. Opa. Caraca. O cara varou a construção. É. Esse daí dormiu. Esse daí tá dormindo. Esse daí dormiu. Ó, ó, ó. Vem aqui não. Vem tranquilo, amigo. Vem tranquilo. O cara varou a construção. Não entendi aquilo não, mas tudo bem. Normal, normal. Acontece normal do jogo já. Correu, ó. Vazou. Acho que o gás, né? O cabeçado de jaca. Pelo menos o amigo dele ficou comigo aqui, ó. Acho que ele caiu na partida. Travou alguma coisa ou... Sei lá. Desistiu da bundinha. Pô. Ó lá, ó lá. Os cabeçam, ó. Estão ali já de novo. Vamos tentar pegar esses carinha aqui na surpresidade. Dar uma snipada neles, né? Hum, cadê? Pô. Ah, se mexeu. Não, 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 não. Se mexeu na hora, rapaz. O cara deu um passinho pra frente. Na hora que eu dei, acertou só no corpo. Não pegou na cabeça. Hum... Pega o shield, rapaz. Caraca. Hum... Ó, ó. A criatura como é que vai. Vou cair por cima dele mesmo. Oi, amigo. Tô chegando aí pra gente brincar, viu? Um pouquinho. Opa. Não, é nervoso. É nervoso. Ai, não. Cadê o... Ué, ué, ué. Ai. Como assim, rapaz? O propulsor não quer sair, não? Foi agora. Ah. Calma, tranquilinho. Suavinho, suavinho. Ai. Opa, ele é bravinho. Ele é bravo. Ele é bravo, hein? Ele é bravinho. Cadê? Ué, pra mim ele tava embaixo. Pô, o propulsor... O propulsor não quis aparecer aquela hora, não, rapaz. Ó, ó, ó. Aí, aí. Ah, snap descarregada. Aí, na hora que eu ia dar uma snapada nele. Ó, deixa ele vir. Aí, aí. Vai, vai, vai. Ó, ó. Essa zona de explosão aqui. Se eu ficar, eu e ele morrer, né? Mas eu vou voltar lá. Só quero... Só sair de lá, porque... Cada zona de explosão pode for falecer de falecimento com morte morrida. Ó, tá atirando. É bravinho ele. Foi. Ah, explodiu. Algumas coisas explodiram o negócio. As zonas de passar, né? Pra gente já ficar tudo safezinho. Não, não. Volta aqui, rapaz. Corra não. Ah, corra não, rapaz. Descarregado. Opa, se pega essa bala aí é legal. Cadê? Vamos lá. Vamos atrás dele normal. Mal novo. Eu só quero usar o propulsorzinho, rapaz. Eu quero brincar com o propulsor, né? Eu quero pegar no propulsorzinho. Cadê? Ó, ó. Ó, ó. Olha lá. Não tem... Não quer não, ó. Tá bugando, ó. Tá bugando essa porcaria. Ah, não, não. Tá de sacanagem. Não quer não sair o propulsor, não. Tá bugando muito. Muito mesmo, rapaz. Aí, desse jeito eu acabo falecendo. Eu vou ficar muito bravo. Ai. Tentando dar um... Ó lá. Ah. Não, tá certo. Na hora que eu quis tirar, saiu depois quando eu não quis. Tá tudo bugado. Ai, ai. Esse cara é violento, hein, rapaz. Calma, amigo. Tranquilo. Suave. Ó, ó. Ai, ai. Propulsorzinho, propulsorzinho. Matei o carinha que eu matei na partida passada. Vinguei a minha morte, rapaz. Menos mal, né? Mas eu tentei pegar ele no propulsor brincando. E não quis sair o propulsor, hein? E pegou o propulsor e bugou. Não falei nada. Nem comento. Nem comento, rapaz. Ó, ó. Ih, rapaz. Tô moco. Oi, calma, calma. Não sei se eles estão rushando em mim. Oi, propulsor. Eu nem sei o que aconteceu. Eu tava sem propulsor. Sério, isso mesmo? Ah, eu tô... Valei, mizinho. O que os caras tão fazendo? Zé, cont... Olha ali, meus caras. Zé. Zé, cont... Beleza, mano. Olha os caras, rapaz. Olha os caras. No container. Primeira vez na vida que eu vejo alguém jogando container. Zé. Com... Com... Container. Coloquei, eu acho... Não, container é com A, eu acho, né? Só sei que eu coloquei com E, mas tem nada não. Menos mal, menos mal. É com A, container, né? Coloquei com E, container. Não, rapaz. Opa, cai. Ó, ó, ó. Tá dormindo aí o elemento. Aí ficou dormindo ali. Não entendi não. Caiu, coitado. Travou. Hum, torreta. Bom, bom. No começo aqui assim é bom. Menos mal. Cadê os outros amigos? Opa, o outro tá ali atrás já. Ó, ó, ó lá, ó lá. Desça daí, rapaz. Hum, hum. Caraca. Esse daí tá lá... Tá com... Com mil de vida, hein? Deve tá com mil de vida. Não, não. Não pode ser. Ó, tem outro ali também. Torreta tá... É bom que a torreta distraia eles, né? É bom que a gente mate esses caras mais facinho ainda. Ó, ó, ó lá o outro. Tentar reviver amigo não, rapaz. Só continuar quebrando que ele vai morrer alguma hora. A torreta vai matar ele. Ó lá, ó lá. A torreta derrubou, eu falei. Aí, rapaz. A torreta é muito boa. Eu ia quebrando a minha torreta. Acaba safado. Vai quebrar não. Ó lá, ó lá. A torreta. Tenta destruir a torreta. Só vai quebrar a construção dele que ele vai ficar maluco na cabeça. A torreta é o capiroto de sete cabeças, hein? Coitado dos carinhas, rapaz. Teve nem chance. A torreta atrapalhou bastante. Casei. Hum, shieldzinho das humildades. Tá esse aqui pra cá. Faltam... Quanto será que ele revivou o amigo aí agora? Ué, faleceu. O que eu matei parece. O Nu. O nome Nu. Quem que coloca o nome de Nu, rapaz? Que deselegante. Opa, passa aqui. Tá aqui. Cadê? Cadê? Opa, tudo bom? Aí, tá de pump. Pump é perigoso, rapaz. Posso aparecer a qualquer momento. Aê, ufa. É, pump é tenso. É você treinar com o cara de pump porque você tem que ficar... Opa. Opa, creio dentro da casinha ali, ó. O elemento. Leia, só foi isso aí, rapaz. Tem play aí, escondido nas escondidas. Não é fácil isso não, amigo. Faleceu. De falecimento, de morte e morrida. Cadê os outros agora? Ele dá uma carinha ali. Ele vai tomar na jabiraca. Ó lá, lá, lá. Estrategicamente mirando. Ó, ó. Cadê? Pode dar a cara, mas não. Já foi o homem aqui. Oh, oh. Tá chorando agora. Caraca. E o de ferro? Tô chegando aí, beleza, amigo? Amiguinho, amiguinho. Tranquilo, suave. Cheguei. Opa, opa. Tá caindo os amigos mais. Amigo meu, amiguinho. Amiguinho. Opa. Oi. Olha eu aqui. Adeus, mundo cruel. Ih, né? Amigo não. Vai roubar meio kill não, caba safado. Sai daqui. Tentando roubar. Vamos, 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 vamos dançar para ele aqui, né? Vamos dançar para o bichinho um pouquinho. Ele merece uma dancinha minha, né? Aqui, ó. Tá vendo aí, amigo? Amigo? Ai, buguei. Botou as coisas tudo na frente aqui. Amigo, dança aqui, ó. Dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Moedinha. Ih, faleceu pro gás. Coitado. É um player bota ali se matando. Aí. Ó, é player mesmo. Tinha que era até a bota lá e o carro parado ali, ó. Ó, ó. Tá dormindo aí. Aí tá pegando, achando que é praia aí, né? Ó, já me viu, coitadinho. Ô, coitadinho, vem aqui, rapaz. Ai, ai, propulsor. Propulsor não quer ir, não? Vai ter que ser armadilha mesmo. Vamos tentar brincar com ele, né? Vamos dar aquela brincadinha. Aí, ô. Aí, o propulsor não quer sair, não. Ai, saiu agora. Ai, eu tiro o meu show de tudo, capirotozinho, rapaz. Ai, ai, quer subir, não? Água. Calma, amigo. Eu só quero brincar com você, hein? Tranquilo. Não precisa construir, não. Não precisa, não. É só ter calma. Cadê ele? Oi? Ih, caiu. Caiu, não. Construiu. Cadê ele? E rir lá que os Ice Shields, vai que a gente vai brincar, acabar falecendo essas brincadeiras aqui, louca. Ah, já tá ali o Cabeça de Jaco. Ah, vai tomar uma snipada bonita. De ficar daquele jeito aí. Ficou com medo, esqueci que eu tô sem propulsor. Ó. Errei. Ai. Quer me derrubar ele, né? É violento, hein? É se tentar mais derpada nesse elemento mesmo. Cadê ele? Hum, fazer o propulsorzinho. Ó, ó, ó. Dá até pena do coitado do cara, rapaz. Aí não. Que judiança em fazer isso com o elemento, rapaz. Faça isso com uma coisa dela. Isso é um absurdo, coitado do cara. E vamos aqui, né? Aí, ó. Humilde. Pra mim tem uma sniper em dar. Ó, cheio das construções aqui em cima. Aí sim. Agora vai ter treta das bravas. Eu vou ter que pegar só um shieldzinho aqui das humildades, rapaz. Cadê? Tem que coisar aqui e pegar um shieldzinho só pra ficar full, né? Pra ficar 100%, pra ficar com mais chance de eu matar os elementos. Aí, ó. Vamos aqui. Vamos ver aqui agora. Ó, ó lá o esquadrão. O esquadrão aproximando, avançando no elemento e brá, brá, brá. E tem que pegar um de surpresa e dar. Opa! Tá tretando ali eles? Ué, tão tretando ainda. Vamos aproveitar as costinhas de todo mundo aqui, ó. De boa, sua vizinha na navezinha. Ó, ó, ó. Tão tretando, rapaz. O elemento lá em cima. Opa, não, não. Vai correr, não. Ê, ê. Aê, foi um. Ah, também errei uns tirinhos bons. Vou lá, vou lá naquele lá que está com pouca vida. Eu estou chegando. Cheguei, cheguei. Cheguei. Opa! Sai daí, rapaz. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Opa, amigo. Que deselegante, não? Ai, não. Estava sem munição, rapaz. Pô, aí é sacanagem. Aí não, é mizinha. Aí não, é mizinha. Aí mizinha, cabeça de jaca. Calma, calma. Tá nervoso. Hum, hum. Ô, 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 ô. Afi, errei de novo. Aí não, aí vou acabar morrendo desse jeito agora. Aí eu sobre... Se eu morrer, eu mereço morrer. Mentira, mereço não. Calma, calma. Calma, bolinho de sabão. Sério mesmo? Aí. Essa ramalixa aí. Ó, ó, o helicóptero na mão. Cadê? Aí. O gás vai acabar me matando, meu Deus do céu. Deixa eu me rilar aqui logo. Aí, bota, bota, sai do... Ai, 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 ai. Não, não, não. Pô. Hum. Adeus, mundo cruel. Cadê? Calma, amigo. Aí, tô com pouca vida. Vou ter que me rilar, meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui, rapaz? Ó, ó, ó. Ih. E o cego, men? O cara nem me viu aqui. E o cego? Ai, ai. Não, vou carregar a arma. Esqueci que a pumpzinha tá descarregada. Cadê? Oi, oi. Cheguei. Voltei, voltei pra ativa. Voltei pra ativa. Cadê você, amigo? Cadê você, cabecinha de gordo? Cabeça de jaco. Cabeça de nostrudo. É, cadê esse cara? Opa, armadilha ali embaixo. Ah, quer que tá me trollar? Não, não vai trollar não, rapaz. Deselegante. Opa, faleceu o outro no gás. Não sei qual foi esse. Será que ele vazou já? Não tô escutando o passo, não tô escutando nada. Acho que ele vazou, sim. Opa, treta aqui de novo, rapaz. Olha que legal, que emocionante. Mas eu vou ter que evitar um pouquinho no momento. Vou ver se eu nesse dropzinho aqui, ó. Já se ele vai tomar. Caraca. Deixa ele estretar lá, deixa ele em paz. Vamos se rirar, damos um pouquinho a vida, né? Opa, calma, gás. O gás vai bater, rapaz. Vou pegar um shootzinho aqui das humildades. Aê. O carinha que eu matei nas snipadas tá me enterrando até agora. Deve estar achando que eu tô usando hack alguma coisa. Foi aquelas snipadas que ele tomou lá. Ó, vamos cair um pouco. Aqui em cima do morro um pouquinho, mas separado dos caras, pouco afastado. Ó lá, tá que treta legal, hein? Devia participar, né? Mas eu tô com pouca cabeça. Se eu tivesse fuchudo, eu já tava lá, já. Mas vamos ficar aqui de boa de camarote, né? Hum, deixa eu ver... Vamos usar um desse aqui. Tem três lá. Vamos se pegar naquele outro lá. Caraca, pra que tudo isso, rapaz? Cai aí um pouquinho, ó. Pra que não? Fica desse jeito, não. Aí. Opa. Ó, ó. Opa. Ah. Adeu ruim, comeu. Adeus também. Faleceu o Joyce. Peguei o Joyce. Opa. Ué, só faltam eles mesmo, né? É. É, só falta eles. O que eu derrubei tá caído lá. Vai tentar rilar o amigo, não. Cadê? Ó, ó. Pulou. Vai pular não, rapaz. Vai reviver amigo nenhum, não. Vai ficar construindo tá num gás. Esse gás aí dói, hein? Esse gás aí dói bastante até. Ih, usou proteção. Tentar reviver o amigo. Será que vai conseguir dar tempo de reviver o amigo dele? Esse gás aí dói, hein? Ah, falei. Faleceu. Cadê? Ué, vazou já. Ó. Ih. Pediu pra morrer. Ah, pediu pra morrer. Aí se entregou. Falei. Aí se entregou de corpo e alma. Coitado do cara. Rapaz, faleceu de falecimento. Infelizmente. Pediu pra falecer. Cair na minha reta. Ainda mais daquele trampolim assim. Adeus. Eu me entrego. A vitória é sua, hein? Me diz isso, seu lindo. Que merda, hein? Sabiado.